Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, vida, saúde, finanças, investimentos e cripto, de uma forma simples, menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam o motivo deste canal, é meramente informação, como aviso legal, não sou nem quer ser qualquer tipo de conselheiro, pelo que nunca devem investir mais, ter que os nossos pontos a perder, e devem sempre consultar várias fontes, principalmente se ela for de ordem financeira. E tendo dito isto, eu vou tentar resumidamente falar sobre a minha experiência do cartão cripto.com, mcovisa.debitocripto.com, peço desculpa pelo áudio, uma vez que eu estou a conduzir, vamos tentar fazer isto tudo só num take, em menos de 15 minutos, que é essa a intenção, e obviamente que poderá existir aqui alguns pontos que eu me poderei esquecer, isto não foi programado, eu estou a tentar fazer este vídeo porque descobri determinadas coisas que podem ser pertinentes face ao meu último episódio, que foi precisamente sobre a cripto.com, então acho que é pertinente e vantajoso para quem tem ou queira vir a ter o cartão da cripto.com, como eu já tinha dito resumidamente no vídeo anterior, a minha confiança na cripto.com desceu bastante, uma vez que foi tomada uma ação que, na minha opinião, não foi a mais correta e vai suscitar, para além de algumas dúvidas, muito provavelmente algumas ações judiciais que poderão prejudicar a empresa em si, cripto.com. Eu não tenho certezas que isto vai acontecer, esta é a minha opinião, eu já vi outras empresas dentro da cripto a tentarem fazer coisas do género e depois, por muito menos, as coisas escalaram para situações muito mais complicadas. E, portanto, essa foi a razão pela qual eu retirei tudo o que tinha na cripto.com, menos as minhas crow, uma vez que foi impossibilitado até mesmo de estirar, tive que fazer o swap de MCO para crow. E se vocês não estão a entender nada do que eu estou a dizer, eu aconselho, provavelmente, vocês a verem o episódio anterior, que aí vão perceber porque é que eu estou a falar disto. De alguma forma, este é um update da review do cartão em si de débito e de algumas coisas que eu descobri, uma vez que, quando houve esta alteração, portanto, eu quis testar novamente o meu cartão, precisamente para testar a questão do cashback. E vou-vos já contar de algumas histórias que eu descobri que foram interessantes, positivas, mas, mesmo assim, é importante esclarecer muito bem o que é que se está a passar. Isto não melhorou a minha confiança em termos da cripto.com. Como eu disse, eu não terminei, não encerrei a minha conta, não vou determinar, eu tive que fazer o swap e, automaticamente, o valor que me foi atribuído em crow ficou automaticamente bloqueado. Recebi 20% extra em crow, mas que foi, portanto, para a minha carteira de exchange da cripto.com, que também está bloqueado e que eu descobri hoje, e esta é já, imediatamente, a primeira novidade que eu posso, desde já, lançar. E esta, não é? Descobri hoje que essas cripto.com que estão bloqueadas, esses 20% que eu recebia mais, que estão bloqueados na parte da carteira da exchange, estão a gerar também dividendos, portanto, estão a gerar juros de uma forma diária. Isto é algo positivo, ou seja, significa que eu estou a ver todos os dias o volume desse extra de 20% a crescer. Aquele que estava bloqueado, inicialmente, pelo swap inicial, sem o extra, de MCO para crow, fica, automaticamente, também, a dar juros, mas eu descobri hoje que os 20% extras, que eu pensava que não iam gerar juros, estão também a gerar juros, o que é uma coisa extremamente vantajosa. E esta, não é? Outra coisa, altamente vantajosa, se vocês repararem no meu vídeo anterior, houve vários erros, em termos daquilo que foi a promoção de toda esta ação da cripto.com. Se vocês repararem no vídeo anterior, vocês vão, automaticamente, verificar que, no meu print screen, direto do site da cripto.com, eles tinham lá a atualização de quantas crows eram necessárias ter para se adquirir os diferentes cartões que existem. Portanto, existem 5 cartões diferentes, um que dá um cashback de 2% e determinadas vantagens, outro que dá um de 3%, outro que dá 4% e outro que dá 5%. Ao atualizarem todas estas questões, portanto, da mudança da MCO para crow, o primeiro erro que eles cometeram foi que, a determinado momento, era necessário 500 mil crows, e se vocês virem no vídeo, está provado lá no vídeo, portanto, isto é facto, era necessário 500 mil crows para se ter o cartão de 3%. Mas, mais à frente, no vídeo, já está novamente corrigido para o valor de 50 mil crows e vocês aí já tinham acesso ao cartão de 3%. E isto gerou grande polémica também, portanto, automaticamente, isto gerou um problema. Porquê? Porque se vocês fizerem a conta de quantos MCOs eram necessários para se ter esse cartão de 3%, que é o que eu tenho, bastavam 500 MCOs. E se vocês transformarem 500 MCOs em crows, não dava, nem de perto nem de longe, 50 mil crows. Portanto, o que significava que alguém que não tivesse essas 50 mil crows iria perder, provavelmente, a vantagem, se quisesse entrar imediatamente, perdia a vantagem de ter esse cartão de 3% de cashback. Eles corrigiram isso, portanto, neste momento, a correção foi extremamente vantajosa, mesmo para as pessoas antigas, que é o meu caso. Isto porque o meu objetivo, neste momento, é atingir 100 mil crows, porque se eu atingir 100 mil crows, eu consigo fazer o upgrade do cartão de 3% de cashback para, automaticamente, 4% de cashback. Eu espero que isto não esteja a ser muito confuso, não é essa a minha intenção, mas eu estou a tentar, em menos de 15 minutos, dar-vos todas as vantagens que hoje apareceram e que eu descobri na cripto.com. Portanto, a vantagem, neste momento, que era a minha segunda intenção de vos imediatamente alertar, é que, se vocês quiserem o cartão de 3% de cashback, só precisam, neste momento, de 10 mil crows, atenção, só precisam, quando eu digo só preciso, 10 mil crows ainda é muito dinheiro. Mas, independentemente disso, é uma melhoria, até mesmo, em termos dos 500 MCOs, porque 500 MCOs, se eu não estou equivocado, a transformação daria perto de 14 a 15 mil crows. Eu posso estar enganado, estou a falar de cabeça, estou a conduzir, mas eu penso que transformar 500 MCOs em crows, daria qualquer coisa como 14 a 15 mil crows, mas não quero entrar em incertezas, eu estou a conduzir, provavelmente estou a falar de core, mas eu penso que sim. Portanto, significa que houve melhoria de certeza absoluta, portanto, 10 mil crows, para se obter o cartão de 3%, pelo menos na altura em que eu consegui o cartão de 3%, isso não era possível com 10 mil crows, daria, provavelmente, perto de 400 MCOs, ou 350 MCOs, algo do género, e, portanto, não iria atingir os 500 MCOs para poder ter o cartão de 3%. Mas, mais importante do que o cartão de 3%, nem sequer é a questão do cashback, é o facto de se ter acesso, automaticamente, à taxa de juros, dentro de todas as crows que vocês tiverem, de 18%. Isso, para mim, é que foi sempre muito aliciante ter as crows, e por isso é que eu acho que valeu a pena ter, portanto, fazer estes upgrades e ter estas moedas, para se poder ter crow. Também, a sublinhar, no vídeo anterior eu disse que tinha icon também, deixei lá as minhas icons, e porquê? Isto também podia ter surgido dúvida e eu não expliquei, porque as icons na Credito.com é o único sítio onde eu consigo ter icons a dar-me um staking de 14%, ou seja, estou a receber 14% por ter lá as minhas icons. Portanto, não encontrei mais nenhum outro sítio essa vantagem, por isso é que eu as deixei na Credito.com. A última grande novidade, não sei se é grande novidade, e que foi o que eu descobri depois de testar ontem o cartão e ver as crows que iria receber, isto não é importante para as pessoas que me ouvem que não são de Portugal, ou se calhar até é, se calhar vocês podem encontrar algo do género. A parte curiosa que me aconteceu ontem, dado toda esta situação, foi que, portanto, eu fazia as minhas compras no cartão de uma forma tão automática, que eu nem sequer me dei ao trabalho de olhar para o cashback que estava a receber e fazer as contas. E como recebia em MCO, portanto, a diferença também era era mais difícil perceber a diferença porque as crows têm um valor inferior às MCOs e, portanto, não olhei nunca com olhos de ver para o cashback. E o que eu descobri ontem foi que, e a minha ideia não é fazer promoção absolutamente nenhuma à empresa que eu vou anunciar, mas, na realidade, o que aconteceu foi que eu passei a fazer compras num determinado supermercado, eu vou dizer que é Oxã. Anteriormente a isso eu fazia no continente, por razões de Covid, simplesmente eu passei a fazer mais no Oxã porque tinha menos gente e, resumidamente, o que eu descobri foi que, ontem, ao fazer uma compra para testar o meu cartão, portanto, para ver como é que iria funcionar, passia a ser igual o cashback em termos de Crow, porque anteriormente era MCO, eu apercebi-me que recebi mais do que o que tinha que receber. E isto gerou logo uma tentativa da minha parte de querer pesquisar para saber o que é que se estava a passar e perceber porque é que eu recebi mais uma vez que me podia ter escapado de algo. E o que eu descobri, mais uma vez, resumidamente, foi que, por alguma razão, todas as compras que eu faço, incluindo em supermercados, seja o continente, seja qualquer outro, à exceção da Oxã, à exceção da Oxã, não me perguntem porquê, não consegui descobrir ainda, portanto, sempre que eu recebo cashback, eu tenho, portanto, no extrato da aplicação a dizer cashback. Mas, no caso exclusivo da Oxã, não me aparece cashback. Aparece-me Card Rebate Deliveries. Card Rebate Deliveries. E qual é a grande diferença do Card Rebate Deliveries para simplesmente dizer cashback? E quando diz cashback, eu recebo 3%. Quando diz Card Deliveries Rebate, eu estou a receber 10%. Portanto, é verdade. Para todas as pessoas que estejam a ouvir, que tenham, ou que pensem em ter o cartão, eu penso que vai funcionar exatamente da mesma forma como tem funcionado a mim. E eu fui pesquisar todas as outras compras antigas, quando ainda era MCO, e acontecia-me exatamente a mesma coisa, e única e exclusivamente, num fornecedor, ou seja, na empresa, num supermercado Oxã. Portanto, quem tiver Cripto.com e que esteja em Portugal, vai compensar ir ao Oxã, se vocês forem forretas como eu e se forem discount freaks como eu, que simplesmente gostam do jogo, dos descontos e gostam de ir aos sítios, comprarem qualidade e quantidade. Pronto, é esta a novidade. Não sei se isto tem interesse para vocês ou não, mas isto para dizer que foram tudo surpresas agradáveis, não melhorou, como eu disse, a minha confiança em termos da Cripto.com, mas, não melhorou, mas eu vou continuar a usar o meu cartão, precisamente pelas razões que eu enunciei, as taxas de juros, especificamente na Crow, porque eu também não posso ter de outra forma, não posso tirar de lá o dinheiro, está bloqueado durante seis meses, não tenho outra alternativa, e seis meses vai ser o suficiente para perceber o que é que aconteceu, se houve muitos clientes que se queixaram, se a Cripto.com tomou alguma iniciativa, ou pior ou melhor, e até lá vou usufruir do cartão e todas estas vantagens que tem tido, até mesmo porque no cartão MCO da Cripto.com nós só colocamos lá em euros aquilo que nós quisermos, portanto, eu normalmente nunca tenho lá mais do que o que preciso de ter, ou seja, eu costumo apenas fazer, como se diz, o top-up do cartão, ou seja, passar o dinheiro para o cartão, apenas aquilo que eu preciso de gastar num mês. Relativamente ao funcionamento em geral de todas as lojas onde usei o cartão, de tudo que eu fiz com o mesmo cartão, portanto, ele tem a possibilidade de se levantar gratuitamente, no meu caso específico do cartão, até 800 euros por mês, sem cobrarem qualquer taxa de juro, o que também é uma outra grande vantagem, mais uma razão para eu continuar com o cartão. Não vi uma vantagem tão boa em mais nenhum outro cartão, portanto, que estivesse acessível, e o meu objetivo neste momento é tentar fazer o upgrade para o cartão, neste caso, o quarto cartão na gama, que dá acesso a 4% de cashback, e tem mais algumas outras vantagens que o cartão que eu tenho neste momento não tem. Terei também acesso a mais 2%, se não estou equivocado, a todas as taxas de juros que estiverem disponíveis no site para se ganhar juros e dividendos. O que é que eu poderei acrescentar mais sobre o cartão que seja útil? Como eu disse, eu peço desculpa, eu estou em viagem, e não é fácil me lembrar de tudo. Eu tinha que fazer, obrigatoriamente, este vídeo para vos dar a indicação de todas as vantagens que eu descobri depois de todas estas alterações, mas aconselho-vos, vocês, a fazerem a vossa pesquisa também, e a tentarem, mediante toda esta informação que vocês estão a obter, tanto da minha parte como outras pessoas que vocês possam ouvir, se vos vale a pena ou não, vocês terem este cartão, ou uma solução do género. Depois vocês vão encontrar outras soluções que são também, podem ser aliciantes, no meu caso em específico eu tenho Netflix e Spotify gratuito também. Se vocês viajarem muito de avião, vocês vão ter acesso também a um lounge privado mediante o cartão que vocês tiverem. Portanto, se vocês me estão a perguntar diretamente se vocês devem fazer, se devem abrir conta por estes motivos todos, eu diria que se vocês não tiverem, se o dinheiro que vocês colocarem lá é dinheiro que vocês possam perder, eu acho que vale a pena vocês fazerem o investimento, há a vossa responsabilidade, mas acho que vale a pena. Eu faria-o e fiz, lá está, porque também o dinheiro que eu tenho em cripto, pronto, já é dinheiro que é lucro de lucro, e obviamente que é mais fácil no meu caso em específico. Mas eu, se estivesse na situação de alguém que quisesse entrar neste momento, eu acho que entraria, nem que seja começar por algum lado, mas entraria, portanto, se calhar de uma forma mais resguardada, resguardada, mas colocando lá dinheiro que seria, é extras, que seria dinheiro que eu automaticamente pudesse esquecer e dar como perdido, e nessas condições sim. Nem que seja para vocês começarem a mexer em cripto, caso seja esse o caso, e entenderem melhor como é que isto funciona. Mais uma vez, isto foi tudo num take, tinha mesmo que o fazer, e tinha que ser desta forma, pouco preparada, mas com a tentativa de me amorar de tudo aquilo que eu encontrei de vantagens depois deste swap, mas isto para que não ficasse esquecido este assunto, e eu sei que se não o fizesse desta forma, em viagem ia conduzir, eu não ia conseguir fazer. Em termos profissionais, neste momento, isto não me permite, é difícil eu parar para me poder concentrar na qualidade dos vídeos e fazer-me mais e melhor, portanto, da minha parte, é que como eu vos tenho dito, eu faço aquilo que posso, mas, com certeza, é difícil. Um bom carnaval, um bom fásco, um bom natal. Eu tenho que lhes contar mais uma vez a história da minha vida, e esta, hein?